Como recordes, praticamente nós batemos tudo e depois também fica o amor, o reconhecer o trabalho da equipa onde eu estou incluído, da forma apaixonante e vibrante que em todos os jogos a torcida do Flamengo coloca na equipa pela positiva. Isso vai ser um marco que nunca mais vou esquecer, não tenho dúvida nenhuma disso. Aqui atrás, Bruna Deltri da Record, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você espera do último jogo do Campeonato Brasileiro, que você falasse um pouquinho também do Santos e principalmente do Sampaoli, o que você acha do treinador que também é um estrangeiro aqui no Brasil, o que você sabe sobre ele, o que você acha do trabalho dele? Bom, não tenho dúvida nenhuma que ele também é um estrangeiro no Brasil, isso não tenho. E hoje está-se a empolgar um pouco o facto, ainda não sabemos quem é que vai ficar em segundo, pode ficar o Palmeiras, dos dois treinadores serem estrangeiros e fazerem comparações, eu penso que estão completamente errados. não façam comparações, porque os treinadores não são todos iguais, não são no Brasil, não são em Portugal, não são na Argentina, portanto isto não é tudo igual. O que é dizer agora, e também realçar o trabalho do treinador do São Paulo, como é óbvio, foi um trabalho, não ganha nenhum título, mas está ali a disputar o G4 e praticamente está ali a disputar a posição de número de segundo classificado, que é muito importante e nós vamos acabar o campeonato na Vila Belmiro, num estádio mítico para nós também, para os portugueses, não podemos esquecer que a primeira equipa no mundo começou a lançar o nome do Brasil fora, foi o Santos de Pelé, eu era um menino, lembro perfeitamente disso, e portanto o jogo que o Santos vai-nos servir de engencho, de ligação, para a final não, para a meia-final do gabinete de Mundo Clubs, com o Alilal, volto a referir, porque faltam dois jogos, não é, a gente para jogar com o Liverpool primeiro tem que vencer o Alilal, e se eu confrontar um pouco o que as duas equipas do Alilal e do Liverpool, elas não estão, na minha opinião, não estão muito longe uma da outra, sabendo que o Liverpool é uma equipa com o primeiro classificado em Inglaterra, onde todas as intenções do mundo colocam-se muito naquele campeonato, um bocadinho de show-off, na minha opinião, não é, mas esta equipa do Alilal, nós vamos ter muita dificuldade para passar à final, porque eu sei o valor dela, fui eu que a montei toda, e sei qual é a qualidade dos jogadores que têm, e portanto este jogo com o Liverpool vai ser um, ou este jogo com o Liverpool, este jogo com o Santos vai ser um jogo onde nós já estamos a pensar, da competição, há muitos jogadores que vão jogar nessa final, que vão descansar, descansar é em casa, a drameira que é descansar. Perdão, aqui à sua direita, Renan Moura da Rádio Globo CBN, eu sei que você acompanhou muito o futebol brasileiro antes de chegar aqui ao Brasil, e anos atrás a gente teve um campeonato com muitos placares de apenas 1 a 0, e hoje a gente observa o Flamengo pelos números conquistados, vários recordes, você se sente o responsável pelo resgate daquele futebol brasileiro de tempo bem passado, e também uma segunda pergunta, a respeito até do Mundial, se você me permite, a gente tem ouvido um discurso muito alinhado, principalmente do Liverpool, que pode ser o adversário do Flamengo, de pouco conhecimento a respeito da equipe do Flamengo, claro que eles vão se preparar para uma possível final contra o Flamengo, mas isso se deve ao quê? Há 38 anos que o Flamengo não chega a uma competição mundial? Respondendo pela última pergunta, normal, a normal equipa do Liverpool ainda não se preocupar com o Flamengo, tem muito tempo, ainda faltam quase 15 dias, mais de 15 dias, é exatamente para aí 15 dias, portanto, eles também estão numa competição, estão no meio da época, portanto, na conquista do campeonato inglês, vocês sabem, o Liverpool há vários anos, não sei há quantos, mas já há muitos anos não é campeão inglês, portanto, está a fazer do campeonato inglês, se calhar o seu principal objetivo, e é natural, se me perguntarem a mim, se eu conheço a equipa do Liverpool, claro que conheço, não é? Ela estava, é uma equipa da Europa onde eu tenho, tive acesso a ver muitos jogos do campeonato inglês, mas se me perguntarem a mesma coisa, mas já deborçaste porque tu vais jogar com o Liverpool, eu direi, zero, não vi um jogo de Liverpool, zero, tenho tempo de ver, primeiro tenho que ganhar o Alilal, e sei quanto é difícil o Alilal, não tenho nada a me preocupar com o Alilal, e quanto à tua outra primeira pergunta, desculpa, eu tive a sorte de encontrar um grupo de trabalho, para além da qualidade que tem, acreditou naquilo que nós trazíamos para os convencer, para partilhar com eles, e eles acreditam cegamente naquilo que fazemos durante os treinos, durante a semana, para passar depois nos jogos, e se resgatarmos isso para fazer uma comparação com o que era o futebol brasileiro, ou com a seleção do Brasil, isso é derivado à qualidade, à qualidade que o jogador brasileiro ainda tem, não é? Como tinha no passado, e isso transformava com alguma facilidade a diferença, só que o futebol nos últimos, vou não dizer muitos, vou só dizer 10, nos últimos 10, 15 anos, evoluiu numa maneira de metodologia de treino, completamente diferente. E deixou de haver, não é? Deixou de haver aquelas equipas que só olhavam para o processo ofensivo, e deixou de haver aquelas equipas que só sobreviviam em função do individual dos jogadores. Hoje isso já não existe. E portanto, nós temos o privilégio de ter os jogadores com essas características, mas transportámos para eles outras coisas que têm a ver com o treino e com o jogo, com o que faz a diferença. Mr. Boa noite. Você teve agora o seu quarteto, vamos dizer, o quarteto mágico, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, também o Bruno Henrique, o Gabigol, chegando à marca de 101 gols, os quatro apenas. Isso é mais do que a maioria das equipes do futebol brasileiro no ano, né? Essa marca deles no ano. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né? Desde a sua chegada, desde a escolha do Arrascaeta, e de tudo isso, todas as mudanças que aconteceram para chegar num patamar tão alto, é muita coisa. Se tu estivesse a falar desse setor ofensivo, portanto, os quatro já estavam quando eu cheguei ao Flamengo, né? Só que eu, nós pela ideia de jogo que temos, pusemos esses quatro jogadores a jogar completamente diferente e em posições diferentes. E com uma mobilidade tática também diferente, fui à procura do talento deles. E, portanto, depois vocês estão a ver os jogos, e todos nós sentimos, eu como treinador também, mas pronto, é natural que eu sinta, não é? Em qualquer momento esta equipa faz um golo, não é? Pela qualidade e pela velocidade que põe no último, naquilo que nós chamamos de zona da decisão. Isso também, para o treinador torna-se mais fácil quando tu tens jogador com estas características, não só técnicas, mas são jogadores com muita velocidade. E então, deu esse corre que acabou de dizer 101, não sei quantos golos, 101. Mas, vocês fizeram uma retrospectiva também, das equipas que eu trabalhei, que eu treinei, e vocês vão ver, todas onde eu tive, todas foram as equipas que mais golos marcaram, portanto, nos campeonatos de centavo, ou em Portugal, ou na Arábia Saudita, ou agora é no Brasil. E assim, não sei para onde é que é, mas se for para o outro lado, vai ser igual. Flávio Vinic, Fox Sports. Conversei com o Zagallo agora, e com toda a experiência, a bagagem dele, comandou a seleção de 70, ele disse que está encantado com o futebol que o Flamengo vem jogando, por isso ele veio assistir a partida hoje ao Maracanã, e disse que você é um dos responsáveis por esse bom futebol. Quer saber se é significativo, simbólico para você saber desses elogios, vindo do Zagallo. Eu não conheço o Mário Zagallo pessoalmente, mas conheço, cá está, não é? Devei jogar várias vezes a seleção do Brasil quando ele era o responsável. E, portanto, o Brasil sempre foi uma equipa, estamos a falar em seleção, não é? Sempre foi uma equipa com magia ofensiva, porque a qualidade individual dos jogadores sempre a teve e continua a ter, e isso será sempre o país melhor formador do mundo de jogadores, não tenho dúvida nenhuma. Não vai haver hipótese de outro país poder ter mais jogadores, de um momento para o outro, aparecerem como o Brasil, vocês sabem também que o Brasil é o país com mais esportes jogadores, Brasil segundo, Argentina, portanto, para o mundo. E, portanto, isso tem a ver também com a formação, formação daquilo que vocês chamam a base das equipas, a forma como trabalham, também tem a ver com a calendarização, calendarização desses campeonatos sub-17, sub-20, sub-15, faz com que o jogador tenha uma evolução muito alta. E também, como eu disse, o jogador brasileiro é um jogador que te obriga a olhar sempre para a frente, mas só que o futebol, como eu disse, hoje mudou, há 15 anos mudou completamente, hoje defende-se muito melhor, hoje tem que ter outros argumentos para além da qualidade ofensiva, e eu acho que por isso conseguimos trazer para o Flamengo as duas coisas. Quando nós chegámos, eu ouvi alguns comentários, que nós éramos uma equipa louca, uma equipa de risco, uma equipa não sei quantos, porque trouxemos uma ideia completamente diferente de defender. Boa noite, Jorge, aqui à direita o Bilhão Godói. Eu me recordo que após a partida contra o Santos, aqui mesmo na coletiva de imprensa, você disse que gostava de enfrentar time com três zagueiros. Aproveita a oportunidade que hoje você enfrentou uma equipe disputa com três zagueiros, por que é bom enfrentar um time com três centrais? Nós só não goleámos o Santos com três zagueiros, não é? E a equipa do Santos não jogou muito bem com três zagueiros. Eu não me recordo, o menino estava a jogar pela central, a jogar pela esquerda, que fazia a dupla função de lateral esquerdo e de zagueiro, não era bem num posicionamento fixo de três zagueiros. Gosto de jogar, primeiro porque adoro o sistema de três zagueiros. No começo da minha carreira, eu joguei dez anos, no começo da minha carreira com três zagueiros, ou com três defesas, como queiram interpretar. E esse é exatamente o que é o sistema mais difícil de pôr a jogar. E quando tu pões três zagueiros, tu tens que perceber porquê que os pões, não é? Qual é a dinâmica que tu podes dar àquilo defensivamente e ofensivamente. E eu gosto, porque quando temos bola, sei com alguma facilidade como se pode entrar lá dentro. E por isso eu gosto de jogar contra a equipa de três zagueiros. Mister, boa noite. Raíza Simplício aqui, FlaTV. Temos as perguntas dos torcedores, dos internautas aqui que participam da nossa transmissão. O Anderson Cunha, ele quer saber, depois de uma grande temporada como essa que o Flamengo fez, ganhando o Brasileirão, o Libertadores, o que se pode esperar da próxima temporada? E como você avalia o elenco do Flamengo para a próxima temporada? Se falta alguma peça, enfim. E uma pergunta agora do Evandro Marques. Ele fala o seguinte, ele fala, Mister, só se vive uma vez. Por que não seguir dando alegrias ao Brasil com seu carisma e com seu talento também? E quem sabe na seleção brasileira? Eu acho que vocês também têm. Nós temos uma máxima. Eu tenho uma máxima que é que normalmente diz equipa que se ganha não se mexe. Eu penso exatamente ao contrário. As equipas que se ganham têm que se mexer. E, portanto, a equipa do Flamengo não é um... Como não há nenhuma equipa do mundo, não é? Perfeita, não tem um elenco, não tem um plantel perfeito. Tem virtudes e tem defeitos. E o facto de este ano, faltando de uma competição, ter feito um percurso histórico, vai ficar na história, não é? Não quer dizer que não possa melhorar, porque tem tudo para poder melhorar, porque está num clube que já não é vendedor, é comprador. Penso eu. E, portanto, isso dá-lhe algum direito a poder formar um plantel mais forte que este. Seja o treinador que for. O treinador nunca sabe o dia da manhã. Nunca. A minha vida... É verdade que eu não tenho... Como treinador, não tenho levado... Não tenho tido... Não sei se vocês chamam... Chicotadas psicológicas, quando se muda treinador. Nós, em Portugal, chamamos uma chicotada psicológica, quando se muda treinador. Eu, na minha carreira, também já tive. Não há ninguém que não tenha. Não tenho tido muito. Mas estou sempre preparado para isso. Sempre. Pela positiva, ou seja, a ganhar. E a ganhar é sempre o treinador que decide se vai embora. A perder, são os diretores que decidem que ele tem que ir embora. Portanto, ele está sempre... Está sempre em cima do muro. Ou cai para um lado, ou cai para o outro. E, portanto, é exatamente isso. A minha carreira... Eu não me iludo. Tenho 20 e tal, de quase 30 anos, treinador. Aqueles que nos aplaudem, quando tu não ganhas, fazem ao contrário. Em todo o mundo é assim. Agora, o que é verdade, é que eu nunca senti uma torcida e uns adeptos que... Que me dessem tanto carinho e que, de certa forma, está a mexer comigo. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas sei que amanhã é assim. O domingo... Eu não me esqueço. O domingo passado, quando jogámos com o Ceará aqui, Uma ou outra jogada do Rodinei, Começaram logo a... Como é que se diz? A xingar. Não é? Uma equipa que está... Não pode ser xingada. Uma equipa que joga a este nível, seja quem for, não pode... Não podem apontar o nome a um jogador. Não podem... Quando um jogador do Flamengo não está tão bem, não podem... Tenho que ter a mesma paixão, como tem agora para o Arão. Quando eu cheguei, ele nem podia tocar na bola. Não é? Quem ama... Os seus clubes é assim. Quem está é apaixonado. Quando ganhas, aplaude. No dia que não ganhares, vai te xingar, vai te assibiar. Ministro, boa noite. Eu queria que o senhor comentasse mais uma marca importante que o Flamengo conseguiu hoje. Com a vitória de hoje, o Flamengo chegou a 73 pontos. Com os pontos sobre o seu comando. Ou seja, só com os pontos conquistados no seu comando, o Flamengo hoje seria líder do Brasileiro com dois pontos em vantagem sobre o segundo colocado, o Santos. Desculpa, eu não percebi bem... Só com os pontos conquistados... Ah, sim, sim, já fiz essas contas, sim. Teria-se transformado líder hoje. Sim, só desde a minha chegada, sem precisar dos outros jogos. Seria-nos líderes. Seria-nos líderes. É, foi uma caminhada... Foi uma caminhada muito convencente e muito forte. Os nossos rivais não nos conseguiram acompanhar. Começámos a criar a onda, não é? A onda foi crescendo, crescendo, crescendo. E andámos sempre a surfar em cima... Lá em cima da onda, não é? E disso... O grande mérito disso é dos jogadores. Mestre, aqui, lá do direito, boa noite, Bernardo Mello, Jornal Globo. Parabéns pela vitória. Eu não sei, como foi em outros lugares onde o senhor trabalhou, até por isso tenho interesse em ouvir tuas opiniões, sobre o interesse que esse Flamengo parece despertar em políticos aqui do Brasil. Hoje nós tivemos a presença do presidente Jair Bolsonaro. Na final da Libertadores nós tivemos o governador do Rio de Janeiro no ônibus do Flamengo e no campo, após o jogo. O senhor já foi homenageado na Câmara dos Vereadores e passou mais de duas horas aí ouvindo discursos e falas, enfim. Isso na sua avaliação é comum, é normal ou é um pouco exagerado? Essa tentativa dos políticos está sempre perto do time do Flamengo. Obrigado. Não, o desporto faz parte... O desporto, e nas casas do futebol, faz parte de qualquer sociedade do mundo. O futebol é um... O futebol é o meio cultural em qualquer parte do mundo e no Brasil. Muito mais faz parte da vida dos cidadãos e da paixão que têm pelos clubes e pelo futebol. E quando alguém politicamente vai ver, sei lá, o Flamengo ou outra equipa qualquer, como cidadão tem todo o direito de ver. Não associo isso, não associo isso a qualquer jogada política. Associo isso a uma normalidade que é no Brasil e em qualquer parte do mundo. Em Portugal eu estou habituado a ver o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, ao lado dos presidentes dos clubes, só que não é só do Flamengo, é de vários, não é? A ver os jogos. Faz parte da sociedade o desporto, em este caso estamos a falar do futebol. E se eu sou apaixonado pelo futebol, sendo Presidente da República ou sendo Primeiro-Ministro, não é? Não vou ao futebol. Porquê? E mais, na câmara que você está-me a falar, onde eu fui homenageado, eu dou os parabéns aos vereadores todos que estavam lá. Sabe porquê? Sabe? Porque não se tiveram medo de assumir politicamente. Eles disseram, eu sou do Flamengo, eu sou do Vasco. Não tiveram medo. Isso, para mim, mostraram que foi um ato, uma intenção de não homenagearem por aquilo que eles achavam, mas também senti um ato político muito forte de poderem se assumir ali, ali que é onde eles são representantes, vereadores dos partidos que são, assim mesmo, sem receio nenhum de dizerem que são do clube que são. E, portanto, acho, para mim foi o contrário. Para mim foi encontrar, foi juntar o amor do clube, ou se quiser chamar a clubite, com o futebol. Está ligado, como está com o vó e como está com outras modalidades. Acho que isso faz parte da vida de qualquer país. Ministro.